O encontro de minha mãe com a China é uma sucessão de surpresas. Ficou tocada com o que viu. Tinha ido ver uma coisa e acabou por ver outra. Não o passado, mas a história e a inação. Não estamos de acordo com a ocupação de nosso país. Protestamos. Acho que a maioria desses amadores filmou por impulso, porque era a história acontecendo e eles eram a parte fraca. Só o que podiam fazer era prestar testemunho. As imagens são amadoras. Não foram feitas para a história, são apenas as sobras de um momento na vida. Elas registram o encontro de minha mãe com a realidade de um país oposto a tudo que ela conhecia. Ela foi feliz na China e por isso gosto de pensar nela lá quando tudo parecia possível. Eu não sei exatamente como eu sou redevenu homossexuel. D'ailleurs, eu devo te dizer que eu tenho uma mulher e cinco filhos. Eu não sei exatamente como eu tenho uma mulher e cinco filhos. Eu posso fazer uma mulher e cinco filhos. Eu não sei sempre. Eu nunca tinha medo. Eu tenho 42 anos, mas minha vida é nela à 42 anos, é nela quando ela a aproxado a mão. Você viu? Isso foi o pergunte total. Você viu como uma vida descreve com uma mão que avançou. Quando eu fui militante a 30 anos, nós fizemos tudo para ser visíveis. Nós, nós, vamos lá. Os guine-routes. É contra a natureza que eles fazem. Eu estou até contra isso. Eu acho que isso é muito bom. Então, os mal-baisos. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim, sim. Só struindo, estou feliz. A senhora foi chamada aqui para testemunhar porque nós precisamos saber quem era o seu filho. Quando alguém morre dessa forma, nós precisamos saber quem era a pessoa. O que seu filho foi fazer no bairro do Gênesis esse dia, minha senhora? Não sei. Responde, minha senhora. A minha patroa queria me dar um apartamento para não me casar. Eu digo, para quê que eu quero um apartamento sem casamento? Ela falou, não, porque aí você vai ter cuidado dos meus filhos e depois você vai para a sua casa e você descansa tranquilo. E depois? E a minha vida? Como que eu vou plantar meu futuro? Eu tenho que ter uma família. Não, não precisa você ter uma família. Nós mesmos será sua família. Eu digo, não. Eu digo, não é? Eu digo, é mesmo que essa é uma família. Eu digo, eu digo, é o quê? Eu digo, é o quê? Eu digo, é o quê? E aí